Música Boa tarde a todos. Eu quero iniciar saudando o presidente Pedro Danelli, a mesa diretora, os colegas vereadores que fazem presente, prestigiar o grande expediente, muito obrigado. Também a imprensa, a TV Câmara, aos amigos, de uma maneira muito especial, Giovanni de Salvador, gerente da Rede Construútil, também o doutor Fernando Godói, advogado, e meus grandes amigos. Sejam muito bem-vindos e espero que acompanhem o andamento da casa, aproveitando a véspera do feriado para ver como trabalham os vereadores, como atuam e como é o nosso poder legislativo. Mas, senhores vereadores, eu quero aqui, de uma maneira bem prática, bem objetiva, usar o meu grande expediente para fazer um balanço dos seis meses do gabinete da leitura. Um projeto de resolução da mesa diretora, que foi proposto por este vereador, e, como eu disse, é uma marca da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Passo Fundo. Então, nós realizamos já quatro edições. Eu vou fazer aqui uma apresentação, vai ser bem rápida, bem prática. Gostaria que os senhores acompanhassem. E depois, no final, eu quero fazer alguns agradecimentos a vereadores, empresários e comunidade que abraçaram a ideia do gabinete da leitura, que abraçaram a ideia da leitura, e estão trazendo cultura a milhares, centenas, digamos assim, chegaremos a milhares, a centenas de crianças do nosso município. Então, o gabinete da leitura... Acho que não está funcionando aqui. O gabinete da leitura, ele foi lançado no final do mês de setembro de 2017, com o objetivo de sensibilizar a sociedade e empresários que queiram contribuir com a educação e cultura do município. Lancei ele lá na Academia Passo Fulnes de Letras, Matheus. Lá estava o prefeito Luciano, o vice João Pedro, os secretários, a presidenta da época, a Dilce. Lá, fiquei muito feliz, porque, quando apresentei, a presidente da academia disse que era um projeto que veio para ficar, que era um projeto que estava levando, além do livro, sabedoria, não é, Beto? Sabedoria às crianças do nosso município. Então, eu lancei ele lá. Missão, contribuir para que essas bibliotecas tenham maior variedade de livros que possam aguçar nas crianças e adolescentes não apenas o conhecimento, mas colaborar para o desenvolvimento de um senso crítico sobre a realidade do mundo em que vivemos. Ainda mais, mundo globalizado, rede social, WhatsApp, internet, Facebook. Como eu sempre digo, você parar 15 minutos para estar com a sua família, confraternizar e ler um bom livro, influencia muito no senso crítico da criança, do jovem e do adulto também. Desde o seu lançamento, estamos recebendo doações de diversas pessoas que têm abraçado essa ideia, com o intuito de contribuir com a educação das crianças do nosso município. Aqui eu destaco também alguns amigos do futebol, e aqui ao lado, com a Clarice, o nosso gabinete imóvel, que, quando as pessoas não conseguem vir ao gabinete no horário para trazer, a gente pega o gabinete imóvel, junto com o meu amigo Vini, que é meu chefe de gabinete, e vamos à Casa das Pessoas, pegamos os livros, trouxemos para o gabinete, fizemos a triagem pedagógica e separamos para as escolas municipais. Que ressalto alguns vereadores também da casa, que já me ajudaram, que já doaram livros. Ao final, estarei homenageando a todos, em especial os que já participaram. Então, após quatro entregas, o gabinete já entregou 400 livros doados às crianças das escolas municipais do Passo Fundo e uma e meia. Conseguimos também arrecadar brinquedos educativos para compor, junto com os livros, uma brinquedoteca. Sempre lembrando o cuidado que a gente tem ao livro, através da triagem pedagógica, feita com equipe jurídica e professores no nosso gabinete. Então, a primeira entrega aconteceu na Escola Municipal Frederico Ferri, no bairro Maggi, no dia 30 de novembro de 2017. A EMF Frederico Ferri atende mais de 200 crianças, diariamente de primeiro ao nono ano, vem desenvolvendo projetos de leitura com alunos, a iniciativa vem oferecer uma maior variedade de livros para os projetos já desenvolvidos na escola. Sem exemplares, vieram completar a nossa biblioteca, afirmou a nossa querida diretora Rosicler, a Toline, que destacou que, além da importância da doação, tem que valorizar ações como essa do gabinete da leitura, que são muito importantes para a comunidade, influenciam a leitura. Essa foi a primeira edição. A TV Câmara também nos acompanhou no dia do evento. Agora já recebi mais duas mídias também que querem participar, que é o pessoal do SBT e da RBS, que querem também se integrar ao projeto. Então, agradeço aqui à TV Câmara, que participou no dia, montou a matéria, editou, junto com a empresa, com a imprensa, divulgamos o livro, pois eu preciso da matéria-prima para realizar a edição. Já tenho mais de dez escolas esperando. E nesse dia, a diretora Rosicler me destacou a qualidade dos livros. Ela chegou ao ponto, Rufa, tu que é lá do lado também, junto com o Rigon, o Gleice, o Tiaquinho, ela disse, você sabe quanto custa um livro desse? Quanto custa uma obra literária dessa? Eu disse, diretora, eu calculo, eu tenho ideia, mas para mim não me interessa. O que interessa é o compromisso que eu assumi, é o projeto de resolução apresentado na Câmara, que vai ficar para os outros vereadores quando este não estiver mais, e o sentimento de dever cumprido, de chegar aqui hoje e fazer a entrega de 100 livros. Mas ela me falou, ela disse, hoje tu está me entregando em torno de 3.500 a 4.000 reais, em obras. Inclusive os alunos, quando se reuniram, já diziam, tenha o autor tal, tenha a obra esta. Estavam todas elas lá, em perfeitas condições. Então, na primeira edição, já tivemos essa alegria. A segunda entrega foi feita na Escola Municipal de Educação Infantil, Fofão, lá no bairro Planaltina, no dia 22 de fevereiro de 2018, inaugurada em abril de 2015. A EMEI Fofão atende mais de 150 crianças, no turno da manhã e tarde. E, segundo a diretora, Neuci Cardeal, a escola está construindo um espaço de brinquedoteca, e essa doação vai contribuir com o acervo da escola. Na educação infantil, não podemos educar sem o espaço de brincar. Essa ação vai reforçar os livros e brinquedos educativos da escola, ressaltou a diretora. Nesse dia também foi para uma EMEI, até eu fiz uma brincadeira com as nossas crianças. Eu disse, quem gosta de ler aqui? E lá tinha uns quantos, e quatro não ergueram a mão. Eu disse, quem gosta de ler, ergue a mão. E quatro criancinhas não ergueram. Aí eu peguei, interroguei ela, e disse, mas por que vocês não ergueram a mão? Elas disseram, o vereador, a gente não sabe ler. Eu digo, não, mas está aqui os livrinhos, agora vocês vão aprender. Então, livros todos direcionados a eles, vocês podem ver ali. Também o gabinete da leitura, como vai ao bairro, vai à escola, ele absorve outras demandas. Aqui eu destaco também a instalação dos ar-condicionados, o Ronaldo, que eles me pediram, e também uma pracinha, para eles terem, para eles brincarem no recreio, no horário deles. Então, eu já fiz um pedido de providência, fiz uma indicação, protocolei o executivo, estou aguardando, e vou fazer uma reunião e levar essa demanda, que também é a função do gabinete da leitura. Além da entrega de livro, ouvir os professores, ouvir os diretores, ouvir os pais das comunidades, e interagir, que é a função do legislador. Então, esse dia foi bem especial, bem especial, pois é no meu bairro, Panautina, ufa, que eu moro há 20 anos, agora, me mudei recentemente, mas as origens a gente não esquece, toda vez que eu vou lá é uma alegria, e poder ouvir, Valdo, tu que já também fez uma bela votação naquele lado, como é bom você estar no bairro, é a mesma coisa que você estar em casa. Então, a terceira edição, foi na escola municipal Padre Alcides, na Victorisler, no dia 29 de março, inaugurada no início do mês de novembro de 2017, a EMEI Padre Alcides, atende cerca de 80 crianças, que diariamente, ainda não contavam com uma biblioteca, é verdade. Hoje, as crianças têm acesso a mídias, telefones e computadores, muito cedo, acabam perdendo a essência do livro, explicou a diretora da EMEI Gerusa, de Araújo Zanotto, salientando que a leitura, em todas as fases da vida, é de extrema relevância. A iniciação do mundo da leitura, durante a educação infantil, é muito importante. Esse contato permite que as crianças aprendam a cuidar dos livros, e ainda desenvolve o hábito da leitura, enfatizou. Aqui, realmente, foi uma escola nova, e aí, a diretora, que nos acompanha nas redes sociais, ela fez o pedido ao gabinete da leitura, nós fizemos a triagem, alcançamos os 100 livros, e no dia que eu cheguei lá, realmente, uma escola nova, bonita, mas ainda em fase de melhorias. Aí, vocês podem ver, aqui as crianças, a entrega, mas aquela foto com a criancinha ali, a biblioteca vazia. Então, vocês verem aqui, o impacto e a importância dos livros. Olha lá, 100 livros. Quando foi para a estante, já abrilhantou. Além de levar conhecimento, levar cultura, ela leva, ela leva, ela brilhanta os espaços educativos. Aí, a diretora me agradeceu, ficou muito feliz, porque ela disse que naquele cantinho faltava alguma coisa, e que aquela tarde estava completa. A quarta entrega aconteceu no dia 26, 2018, na escola Dom José Gomes, na Santa Rita. Lá, a escola tem de 235 alunos da região. E aqui, ela ganhou, em 2016, o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, onde concorreu com mais de 49 escolas do país. Aqui, o diretor, o diretor Jonas, quando eu cheguei com o gabinete da leitura lá, ele foi o primeiro a pedir. Só que eu tive o cuidado, assim, de fazer uma seleção, uma triagem nos livros, porque quando eles me apresentaram esses dados do IDEP, e tem mais, eles ganharam mais premiações. Nós entregamos os livros lá, foi a mesma coisa que você levar doce para a criança. Como as crianças lá, como os jovens, Mateus. Lá, eles gostam da leitura, eles interagem, eles vivem a leitura na Santa Rita. Não é à toa que foram premiados. Aí o diretor me disse, destacou a importante ação do gabinete da leitura, principalmente em escolas, como a Dom José Gomes. Que os alunos cobram exemplares atualizados. Nós, além deles lerem os livros, conhecerem os autores, eles estão sempre em fase de atualização. Ou seja, sempre lendo. É de muita valia a entrega de 100 livros, pois nós sabemos o valor dessas obras que hoje a escola recebe. Elas vêm enriquecer o nosso acervo, ainda mais quando sabemos que parte dos alunos, a vontade de buscar o conhecimento é muito gratificante. Ponderou o diretor. Aqui também os professores me apresentaram uma demanda. Eles possuem espaço para a biblioteca. Foi feita uma vistoria da prefeitura municipal. Os arquitetos aprovaram a área da biblioteca. Porém, ainda não deram retorno. Enfim, ficou parada. Como o gabinete da leitura também interage, eu me comprometi com eles de marcar uma reunião com a secretária da educação. O secretário da educação vem que pé anda esse espaço aprovado pelos arquitetos e tocar em frente a essa obra. Esse dia, para quem lê, para quem convive na área do direito, meu doutor, que precisa muito de leitura e está sempre atualizado, lá foi emocionante. Pois as crianças assim, olhando o livro, falando o autor, resumindo a biografia, sendo premiado num concurso a nível nacional, eu digo assim, hoje, nesse um ano e meio de mandato, eu já me sentiria realizado. porque você defender a educação nos dias de hoje é uma bandeira que não tem fim, é uma bandeira que influencia a todos. Abrimos os jornais, é tragédia, é pai matando filho, é vizinho matando o vizinho. Então, a gente vê a importância da leitura já na escola, depois na casa e depois na família. E aquelas crianças me transmitiram isso. Então, a gente vê a importância, o impacto, quando lança um projeto de lei nesta casa, quando ele é aprovado por todos os colegas vereadores e influencia na vida do cidadão, da criança, do jovem lá fora. Aqui mais algumas fotos lá com o diretor. Agora, o que eu acabei de falar, que ler, contar e ouvir histórias são atividades que permitem que crianças e adolescentes conheçam diferentes lugares, culturas, formas de viver. a viagem no mundo do conhecimento vai permitir às nossas crianças que um leque de oportunidade se abra em suas vidas. Elas precisam pensar no futuro e a melhor forma de fazer isso é investido em educação. Aqui mais algumas imagens. Como eu falei para os... aqui nesta tribuna, eu tive cuidado de protocolar o gabinete da leitura através do projeto de resolução. Está aí ele. Mas também o cuidado especial de respeitar Godói, a justiça eleitoral. Porque a gente sabe que é uma ação do gabinete, é um ato da Câmara de Vereadores. Vivemos num momento de pré-eleição e como eu oficializei a casa, o gabinete da leitura, uma ação através do projeto de resolução. aqui estou prestando contas. Seria um relatório, uma prestação de contas aos vereadores, à sociedade. Três meses que antecede o período eleitoral em respeito aos nossos candidatos. Eu vou suspender, oficializar na casa o gabinete da leitura para não ter vínculo político. Ou seja, isso é uma ação social e eu acho que tem que respeitar a justiça eleitoral e respeitar também os nossos candidatos, preferencialmente de Passo Fundo. Aqui mais algumas imagens. Também falando um pouquinho em educação, eu quero aqui ressaltar que o meu primeiro projeto de lei no ano passado, o Aprende Bem Quem Ouve Melhor, que tem intenção de garantir a prevenção, diagnóstico precoce e o tratamento do déficit auditivo em crianças. Este é um projeto que irá beneficiar crianças de 0 a 5 anos de idade que estiveram matriculadas na rede municipal de educação infantil. Além dos exames, o projeto de lei buscará o debate sobre a importância da ampliação do acesso diagnóstico precoce e posterior tratamento auditivo, tanto para a saúde quanto para a aprendizagem e inclusão social dos pré-escolares passifundenses. Este projeto lancei no ano passado, e aqui só para rapidamente fazer um relato, quando estava montando o gabinete da leitura, conversando com alguns alunos, eu vi que alguns não interagiam. Até fiz uma brincadeira com um deles, eu disse, você é do Grêmio, você é do Inter? E ele não me respondeu, Beto. E aí eu fiz a pergunta novamente e a professora me disse, ele não escuta bem. Aí eu, opa, tem alguma coisa aí? Eu disse, tem mais algum caso na escola? Tem. Eu disse, mas e como é que está sendo? Não, foi feito encaminhamento, os pais estão sabendo, mas estão aguardando. Aí eu disse para ela, eu disse, mas diretora, isso aí não impacta na vinda do aluno, do aprendizado, que com certeza, ela disse, vereador, inclusive ele não quer nem vir na escola. Aí eu fiz um levantamento, saí dali, fui mais quatro escolas, constatei mais três casos. aí eu disse, pô, se 69 escolas municipais, se em quatro a gente já detectou esses números, então a preocupação é grande, não é? Aí fiz o projeto, aí fiz algumas emendas substitutivas, agradeço aqui aos 21 vereadores que aprovaram, foi para o executivo, não veio vetado ainda, Ronaldo. Entrei em contato com alguma assessoria, está tramitando, e aqui, Rufa, ele pode não ser aprovado lá, mas pode se tornar um programa de governo. E aqui eu ressalto que o senhor fez o programa, o Bebê e Meu Tesouro, que é uma marca da casa, o executivo está fazendo, então o projeto está ali, se for aprovado, ótimo, se não for, essa casa, esse vereador fez sua parte, e se se tornar um programa de governo, eu tenho certeza que vai ajudar muito, 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 as nossas crianças e jovens. Bem, senhores vereadores, como eu disse, seria 15 minutinhos, deu 20, eu quero aqui fazer um agradecimento especial às pessoas que estão tocando o gabinete da leitura, que são minha assessoria, mas também a imprensa, aqui eu visualizo o Matheus, o pessoal também que sempre comparece ali, os jornalistas, pois fizemos uma força-tarefa e deu certo, a comunidade abraçou a ideia, mas tem algumas pessoas especiais aqui que eu tenho que fazer essa referência, que é a Adri, Álvaro Renques, a Ana, Bernardo, Carioca, Clarice, Cristiano, Diógenes, Dona Jurima, Duca, Fabiane, Janete, Gabinete do Prefeito, Mari, Patrícia, Verador Patussi, Verador Colucci, Ricardo Guterres, Ricardo Marques, Verador Ronaldo Rosa, Sandro Miotti, Sofia, Tobias, Cláudia, Bianca, Eduardo, Cristiano, Barriquiel, e entre outros que não quiseram se identificar, pois tem ligação política, mas gostou da ideia, e também a PNAE, foi uma empresa que eu entrei em contato com ela, e ela também fez uma doação, gostou da ideia, aprovou o Gabinete da Leitura, e também fez a sua doação. Espero que ela continue, pois é uma potência, né, Matheus? É uma empresa que tem autores, editores, enfim, e pode dar um suporte para que dê seguimento do Gabinete da Leitura. Já temos mais de 10 escolas na fila de espera, vamos fazer uma força-tarefa, como eu digo, até as vésperas das eleições, para cumprir o que assumimos com a educação e com a nossa sociedade. Me conceda a parte, vereador Alex. Vereador Leandro, primeiro, lhe parabenizar pelo grande expediente, e em especial por essa ideia, que é uma ideia extremamente importante. Passo Fundo é a capital nacional da literatura, um título merecidamente conquistado, claro que, em grande parte, por aquele mega evento que nós temos aqui, que é a Jornada Nacional de Literatura, mas que demonstra que o título fez e mexeu com a sociedade para que nós possamos ampliar os horizontes, principalmente, da nossa educação, dando acesso ao livro, à literatura, para as crianças nos mais variados pontos da cidade. E o seu projeto, o Gabinete da Leitura, ele propicia mais uma ação que se soma a essas verdadeiras ações comprometidas com o crescimento da sociedade. Eu ainda não fiz minha doação ao Gabinete da Leitura, vou aproveitar o dia de amanhã e separar algumas obras, porque esse, é importante que a gente diga, um livro, ele é muito bonito quando a gente adquire, quando a gente lê, mas a partir do momento que você guarda ele na estante e deixa lá, depois de ter lido, feito o uso dele, ele não cumpre mais um papel na transmissão do conhecimento. Então, é bom que a gente tenha a capacidade de desapegar daqueles livros que a gente guardou, que já leu, e que pode passar adiante para outras pessoas terem contato com esse conhecimento. Vou fazer isso no dia de amanhã e na quarta-feira vou estar entregando algumas obras para que o senhor possa encaminhar no gabinete da leitura algum local que possa fazer bons usos dessas obras. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo grande expediente, sem dúvida nenhuma, contribuem muito com o crescimento intelectual e educativo das nossas crianças e da nossa comunidade. Muito bem. Muito obrigado, Alex. É verdade, como tu disse, aquele livro que está guardadinho na prateleira, que fez parte da história de uma pessoa, da história de uma família, pode começar uma nova história numa escola. Vereador Ronaldo, concedo a parte. Vereador Leandro Ross, mais uma vez, já tive a oportunidade de cumprimentá-lo por essa iniciativa, parabéns pela ação que o senhor está desenvolvendo. Quero lembrar aqui que a gente conversou lá no início, quando surgiu essa ideia, e que sirva de exemplo a ação daquela senhora, Leandro, que na partida desse movimento, que doou uma grande quantidade de livros, e a partir daquele momento surgiu essa ideia maravilhosa, que eu acho que, como o senhor disse, tem que ter vida longa, porque a leitura é sempre atual, é uma iniciativa que nunca vai dizer que está fora da nossa realidade, está fora do tempo, porque sempre vão surgindo obras novas e leituras novas. Quando eu fiz a doação de alguns exemplares lá para o seu gabinete, foi justamente o que o vereador Alex falou, estava em casa olhando a prateleira e vi alguns livros bons que eu havia lido e que estavam há muito tempo lá só decorando a estante lá de casa, não estavam servindo para mais nada. Daí eu pensei, por que não aproveitar essa ideia do vereador Leandro, doar esses livros para que outras pessoas também possam se beneficiar da mesma leitura que eu fiz. Então, é esse exemplo que fica, que as pessoas que estão nos assistindo, estão acompanhando, que possam fazer a doação para o gabinete da leitura e que realmente se torne um programa de governo, porque sempre vai ser útil para a vida das crianças e dos jovens. Parabéns. Obrigado, Ronaldo. Então, eu encerro assim, aqui, hoje chegou mais, aqui eu deixo um relato e também faço um agradecimento ao amigo Barrichel, do PPS, vereador Pedro, que além de trazer livro, ele pega, ele vai buscar, ele se abraçou o projeto, por isso que eu digo, esse projeto, a iniciativa é do vereador Leandro, não é de todos, é do gabinete, é da Câmara de Vereadores, é uma marca da 17ª Legislatura. Mas encerro, senhores vereadores, parabenizando a todos os trabalhadores que, de uma maneira digna, de uma maneira honesta, tocam o nosso país, tocam o nosso Estado e tocam o nosso município. Então, fica aqui, por parte deste vereador, um feliz dia do trabalhador a comemorar-se amanhã, e que não é o caso da política de Passo Fundo, mas política nacional e política estadual, que se espelha em cada trabalhador, que sai cedo de casa, muitos não sabem se voltam, destaco aqui os da segurança, e que quando colocarem o nome para concorrer, tem a seriedade, a sabedoria, e o compromisso com estes trabalhadores, que pagam o salário dos políticos, e cobram o mínimo, cobram o mínimo, dignidade, lealdade, e trabalho. É isso que eu deixo o recado, é isso que eu tinha por hoje, senhores vereadores, como eu disse, era para ser 15 minutos, mas deu quase 30, então, parabéns a todos os trabalhadores, obrigado vereadores, obrigado presidente, e que tenhamos uma ótima sessão. e que tenhamos uma sessão.